Eles vão e vêm para nos matar Vem feito um vento ruim empesteando o ar Encarnação do mal, do pior que há Joelho no pescoço pra nos sufocar A vaca sangrou pouco, não quero sangrar Ainda sou bem moço, me proteja já Na hora do almoço ouço o ratata Desligo o ratimbum, se abaixo atrás do sofá Três da tarde de uma cesta, escrevo uma página extra Compete a mim reportar que 17 é o novo número da besta E vários no rap tirando uma cesta, festa e treta No meio dos defensores da família que só não defende se a família for preta Bancada da bíblia da bala e do boi, tudo lado a lado Esse é o BBB que me rouba a brisa Tão doido pra me ver eliminado, esse xenofóbico Culpa um norte, nordeste e tudo que vem de lá Sendo que o sul e o sudeste aqui provam em toda eleição Que ainda não sabem votar Quero ir pro espaço igual sunrá, cansado de surra Se o presidente falar, me sinto Caetano Cara, cê fala de forma burra Num lina borra pra um corpo preto, a vida é um eterno parkour E todo disco uma denúncia, antes do extra, agora do Carrefour Bala que busca criança em casa, polícia pra quem jamais protegeu Me faz sentido, não sou dono de mim Tipo o Tanerris entre o mundo e eu O que importa é o take, eles botam make Vida facção, eles pintam Drake Assina a lei que assassina Quem for preciso é o Brasil da vacina fake Pé de preque, sem pé de preque O copo de leite, o puro hate Sei que nunca vi patriota, mas deprimente Lambê na bota dos states, ninho de snakes E eu não falo de Hideo Kojima Se eu não digo uma merda que presta De que vale tanta rima De que vale a banca, de que vale a cena E sua sanidade, cê não percebeu Se você tá crescendo sozinho, dog E a favela ainda não venceu Isso não tira seu crédito Mas olha ao redor, tem até neonazi Faz lembrar do discurso do Brau Tá perdido, volta pra base E a esquerda precisa pensar nos pretos Não só quando for pro fronte Quer melhorar o amanhã? Faz um favor pra si, aprenda com um monte E esse discurso negacionista Tá tão no extremo ou de forma insana Que às vezes torço Tomara que encontre, caia da beira da terra plana Um chora, o outro vem de lenço Vários não vê que tá tenso o momento Meus rap cada vez mais denso Quem fica raso meu bem só lamento Esse universo é imenso Só que tudo é mais intenso aqui dentro Esqueça essa porra de rede O povo é que precisa de impulsionamento Nunca lancei um verso ruim E sei que cê leva o padrão Mas quando eu paro pra escrever É a folha que sente a pressão Sabe o que é pressão pra mim? Foi quando vi minha mina no hospital Ou os polícia invadi no estúdio Arregaçar no verso é normal Instinto primal, sensação sem igual Muito melhor que pegar na peça É pegar na caneta e cuspir rajada De ideia pesada que te atravessa Matraca tolada, trago tonelada Pra tá que incinera quando começa Mas quem me dera Nunca mais precisasse fazer uma outra dessa, né não? Kaique, cê sabe que eu nem queria voltar pra isso aqui Diário de bordo, mas minha caneta tava engasgada Deixa ela cuspir Os livros tem muita coisa escrita É o que ele diz em pleno berço de Machado de Assis Olha o que eu sou obrigado a ouvir Nega a ciência, esconde a doença Só negligência, essa é a sentença Pra falta de consciência que colocou ele ali Diário 6, mas meu recado é pra vocês Acorda pra verdade de uma vez Porque ele mesmo não vai me ouvir Minha mãe, meu pai Até quando vai Até quando Quando é que sai Da liberdade nosso alvará Eu só quero saber Minha mãe, meu pai Até quando vai Até quando vai Quando é que sai Da liberdade nosso alvará Minha mãe, meu pai Tanta perda e nós ajoelha Porque esse governo de morte Foi o atalho pra bandeira Fica vermelha Do sangue do povo que espelha Raiva que hoje transborda Escrevo com ferrão de abelha Em busca de dias melhores Fim, diário de bordo Fim, diário de bordo Fim, diário de bordo Fim, diário de bordo